E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Sem dó, com sonho Cold, vamos atrás dela, velho Vamos, 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 Coldzão Macafio Injector É o que o Cold está querendo Basta ter fé agora Vamos, Cold! Toma, Alê! Ia-hu! Dá lá! Parabéns, irmão! Chama! Dá-lhe, 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 dá-lhe! Ela veio Stat Trek Top E essa K dele vale a bagatela 500... Não, deve só... É porque só deve ter uma listada É, aí, ó Ela é vendida por 280 270 No mínimo 250 Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá É porque só tem uma aqui O cara colocou o preço lá em cima Tá lá A conta do Cold está em dólares Vamos lá, vamos tentar pegar essa faquinha aqui Caralho, gente Dá uma... Bate o olho ali Nossa, a gente esquipou dois grins, viu? Um 80 e um 97 Puta que parra Saulo arrisca na all-in-all Nossa, esquipamos quatro grinsão, ó Isso aqui é duro de 83, 89, 95, 79 Até que não foi, então Duas caixas do Saulo, eu confio Não, melhor não, né, velho Melhor não, né, então Mais um aqui Mano, é o seguinte A gente já tá no lucro legal aqui pro Cold Eu vou fazer a boa E vou abrir cinco caixas Covert aqui, ó É, não vamos pensar muito, não Senão a gente vai acabar fazendo maluquice Minha internet tá meio ruim Vai ter que ficar ligado nos nomes ali, ó O SSSG aí é cara, tá? Mais 67 dólares Na Good Naquele jeitão Então saímos com mais de 300 dólares aqui pra ele, velho Ó, essa SSG não tá disponível Qual que tu quer, Cold? Pode escolher Saímos bem, saímos bem pra caramba aqui na conta do Coldzera, mano Do Coldzera não, né Do Coldmaster Não, mas ele quer a M4 Amarela Vai ficar um kit muito combinante, né? Vai combinar bastante A M4 Amarela com a K Amarela Vai ficar show de bola Obrigado, Saulão Tamo junto, Cold Eu que agradeço pela moral de estar sempre aí na live Tamo junto demais E aqui dá pra... Ah, Cold, tu vai Tu vai segurar na cobra, mané E uma cobra cara ainda Tá de 50 reais Tu vai segurar na serpente Tu vai, tu vai E, mano, sabe o que que é good da Alpi Ateris? É que a liquidez dela é muito good Mano, só de sacanagem Será que não dá bom, não? Porque aí seria legal, velho Uma M4 A1, M4 A4 e uma K Tudo amarelo Vai que Tem que ser a win, pô Ah, não precisa Deixa eu ver Se a gente tivesse feito a win Teria dado bom ou teria dado ruim? Teria dado ruim aí Teria dado ruim Então já teria dado ruim já Vamos... Agora a gente vai arriscar aqui com 0.68 Mas faz no modo rápido, então Tá bom Ah! É o quê? Então toma! Ah, e o Coldzão Forrou! CSGol.net Cupom Sonho 40% de bônus No seu depósito Ó, chegou a M4 50 doll A Alpi 7 doll A Galil 3 doll A Ump 3 doll AK 200 e... Essa daqui tá errada Esse preço Vou doar pro chat A Alpi Sol Em Leão Faz o sorteio lá Que já está aberto Que isso, Coldz? Na moral mesmo? Essa daqui Nem fudendo que tu vai lançar Essa good pro chat Com adesivo do... Da LG Columbus 2016 Essa daqui? Caralho Vou até abrir aqui no jogo Pra mostrar E o Coldz vai fazer a good Pro 6 aí, chat Que da hora Olha Float 020 É pra fazer agora já, Coldz? Caralho Que good Obrigado, irmão Obrigado em nome do chat Então não é pra dar... Esse daqui que já tá aberto, Coldz? É só clicar em sortear O primeiro que aparecer aqui É o... É o que vai ganhar Isso? Isso Hype! Já manda o seu trade link aí no chat Pode mandar no chat mesmo Aí, ó Alpi Sol em Leão Tome Parabéns, irmão Guys, agora só tá faltando chegar aqui A M4A4 Buskill Não veio... Ah, velho Ô, Coldz Eu vou deixar essa M4 aqui Depois você vai tentando pegar ela, mano Porque ela é pro kit Ela é pro kit Pro kit ficar... Aí depois você vai Vai solicitando até ela vir Ó, vou deixar a M4 aqui E vamos fazer a somatória De quanto que tiramos aqui Da... É... Na conta do Coldz Ó, uma média 246 285 Qual que é o... Qual seria a média de valor dessa daqui Que é vendida? 230 260 Aqui, ó A média seria mais ou menos aqui, ó 260 270 É, colocar 265 265 dólares 3,25 Mais 3,13 Mais 7,25 Mais 51,26 Mais a que tá aqui De 50... De 48 Mais a que tá aqui De 5 dólares Tá lá 382 dólares 1.928 reais A gente depositou 100 dólares Ó, guys Vamos dar uma olhadinha No inventário dele Lá no CSGO... No CS2 Começando pela AK Na moral Que AK foda Ué, mas aqui tá falando Que ela tem os adesivos Por que que não tá com os adesivos? Tá raspado? Ué, mas quando raspa esse ades... Nossa, verdade, ó Tá dando pra ver aqui, ó O adesivo tá raspado, ó Aqui, aqui Mara, que doideira Quando raspa esse adesivo aqui Fica nada A 1 pisada Tome A galhuzada Tome StatTrek A Alp da Cobrona Tome Caralho, ó Cobra novinha pra turma A M4 Shantikos Tome E ainda tem aquela outra M4 pra ficar o kitzão, né O kit amarelo Que é a M4 Bus Foi uma de 50 dólares Que a gente ganhou 50 dólares deve vir uma nova de fábrica 50 dólares deve vir essa nova de fábrica, velho Essa M4 é linda demais Olha só Mano, kitzão amarelo feroz, hein Pô, foi quase 2 mil reais aqui na conta do Cold CSGO.net Com um sonho 40% de bônus no seu depósito Chama no Profit Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau